Olá pessoal, eu sou o narrador Canhanga, sou hyper, músico, angolano de nacionalidade e moro aqui em Porto Alegre há mais de 15 anos e hoje eu estou aqui por um assunto muito, muito importante. Nós soubemos que o mundo atravessa um momento atípico, um momento difícil por conta da Covid-19 e com os imigrantes não está sendo diferente, né? É por conta disso que nós, associação dos angolanos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos feito várias ações para poder arrecadar valores, cesta básica e direcionar os imigrantes que mais precisam. Foi assim que a gente criou essa vaquinha online para poder fazer o esforço de arrecadar o maior número de valor possível. Esse valor será revertido em cesta básica para poder ajudar os nossos irmãos imigrantes. Nós já temos feito algumas ações, né? Com o apoio da Associação da Casa de Cultura e Poupilisteio, que doou cesta básica e essas associações básicas foram direcionadas a um grupo de imigrantes haitianos no bairro Santa Rosa. Especificamente, a gente deu prioridade às famílias com crianças e gestantes, né? São mulheres que estão grávidas e algumas que recém nasceram, recém ganharam os seus bebês. E também recebemos o apoio do Centro da Juventude da Cufa aqui em Porto Alegre, que disponibilizou 60 almoços, marmitas de almoço confeccionados, que foram direcionadas para um grupo de imigrantes venezuelanos no bairro Bom Jesus, Vila Jardim e Jardim Carvalho. Então, essas ações, a princípio, a gente quer continuar, porque a partir do momento que a gente chega nesse grupo de imigrantes, a gente se depara com realidades muito mais agravantes. E começam a chegar casos de muitos mais imigrantes que necessariamente estão precisando, estão passando por dificuldades de alimento, de comida, né? Então, por conta disso, a gente pede a tua colaboração, pede o teu apoio. Se tu puder fazer uma doação, o link está na descrição aqui, é rápido, é simples, é fácil. Tu pode doar qualquer valor que você quiser, que estará ajudando um irmão imigrante aqui em Porto Alegre, ok? Então, meu muito obrigado e estamos juntos!